Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, saiu o concurso aí da Petrobras, tá? Concurso aquele que é igual orelhas de freira, ninguém nunca viu, ninguém nunca vê, né? Concurso que há muitos anos não saía, né? E foi um concurso surpresa porque nem mesmo os servidores públicos de carreira, tá? Servidor não, melhor dizendo, empregados públicos de carreiras da Petrobras estavam sabendo, foi uma surpresa ali para os servidores, vamos chamar assim, do baixo clero, tá? Os comuns ali da Petrobras. Quem sabia mesmo era a cúpula da Petrobras que lançaria esse concurso e aí saiu no dia de hoje. Então pessoal, algumas coisas aí chamaram a atenção primeiro para o altíssimo salário ali de remuneração para o emprego público, tá? De R$11.716. Eu já vi pessoas na internet perguntando se era temporário. Pessoal, não é temporário, porque você vai ser um empregado público, tá? Você vai ter uma carreira dentro da Petrobras, dentro ali das normativas da CLT, tá? As inscrições pessoal começam no dia 17 de dezembro e a prova é no dia 20 de fevereiro. E qual a importância dessa data da prova, tá? A realização da prova é que ela caiu ali, pessoal, junto com diversos outros concursos, como por exemplo, a PC Paraíba, o IBGE, a Secretaria de Segurança Pública lá do Amazonas, tá? Então pessoal, a prova da UAB, tá? No mesmo dia da prova da UAB, então ela coincidiu aí com diversos outros concursos, tá pessoal? A lotação, pessoal, desse concurso vai ser exclusivamente no Rio de Janeiro, onde fica ali a sede da Petrobras, onde fica a Bacia de Campos, né? Lá na cidade de Macaé. Então você vai ser dirigido pra lá e o quantitativo de vagas, pessoal, também foi ali totalmente fora da normalidade do que nós vimos aí nos últimos tempos, tá? 4.537 reais, tá? E eu enxergo isso da seguinte forma positiva pra outros concursos aí, meu amigo, é mais candidatos qualificados que vão deixando ali de fazer concurso, por exemplo, pra áreas policiais. Por exemplo, esses engenheiros Brasil afora não estavam conseguindo emprego, não tem emprego pra engenheiro, então o engenheiro tava migrando pra carreiras policiais, por exemplo, tá? Fazendo PF, PRF, tá? E ocupando ali esse tipo de assento que eles nunca avisaram, tá? Então quando agora tem um concurso pra área deles com salário bacana, tá? De R$11.716,00, mais participação no lucro da empresa, quer dizer, vai bater uns R$20.000,00 de salário, então essas pessoas ali deixam que fazer concurso, por exemplo, para carreira policial. O pessoal não veio, cara, não veio vagas para nível médio, todas de nível superior e com vagas específicas. E ali veio por bloco, por exemplo, administração de análise comercial e logística. Aí dentro disso tem um monte de profissão e de engenharia, de economia, enfim, principalmente das engenharia, análise de sistema de infraestrutura e bioquímica, análise de sistema de processos e negociações, né? Então a maioria das vagas veio ali pra carreira de engenheiro, mas tem outras carreiras também que foram contempladas, processamento de negócios, ciências de dados, economia, administração, muitas vagas pra administração, geologia, geofísica. Então a positividade que eu vi desse concurso, pessoal, porque ele colidiu com outros concursos de carreiras policiais, dentre outros, tá? E essas pessoas, obviamente, ali vão ter que optar e ali é no mínimo ali uns 20 mil pessoas ali que deixarão de fazer concurso público pra carreiras policiais, abrindo vaga ali pra quem sempre teve ali meio que aptidão pra essa coisa. Não sei se esse engenheiro tem aptidão, não. Eu estou imaginando que muitas dessas pessoas migraram para carreiras policiais em razão ali da escassez de emprego Brasil afora, né? O que faz com que as pessoas ali procurem outras alternativas. Banca Sebraspi, tá? 120 questões, um pra uma, certo ou errado, tá? E 17 de dezembro, abertura aí das inscrições pra esse concurso que poucas pessoas aí é vírus. Só um detalhe, pessoal. Você está fazendo um concurso pra empresa mãe, tá? Não é pra subsidiária, como Liquigás, Tropigás, BR Distribuidora. Você está fazendo pra empresa mãe, pro núcleo central da Petrobras. Porque a Petrobras, ela tem quase 200 ali subsidiárias, tá? Mas você está fazendo pra empresa mãe, a cabeça de todas as outras. E esse papo de privatizar a Petrobras eu acho muito pouco provável. Pode fazer, é tranquilo. Faça o seu concurso aí. E estude, porque privatização da Petrobras, meu amigo, não passa pelo Congresso Nacional nem a pau. Até porque, somado os lucros dos 4 bancos principais brasileiros, a Petrobras, ela teve lucro maior do que os 4 principais bancos nacionais. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.